em Belo Horizonte. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Carlos Henrique, do PRB, segundo secretário da mesa da Assembleia, e serão acompanhados remotamente pelos demais parlamentares como forma de prevenção à Covid-19. Neste momento, a deputada Marília Campos, do PT, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betinho Pinto Coelho, Carlos Pimenta, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, delegado Aligrilo, Dorgal Andrada, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Eli Tarquini, deputado Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Vitor Xavier, as deputadas Laura Serrano, Marília Campos, dos deputados Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, professor Irineu, Sávio Sousa Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Vigílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado João Leite, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente suspende a reunião devido a problemas técnicos. Reaberto os trabalhos, o deputado Guilherme da Cunha, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 101 barra 2020, encaminhando o projeto de lei número 2252 barra 2020, do governador do estado e de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião e passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 2.244, 2.245, 2.248, 2.249, 2020, o requerimento número 6.598 barra 2020 e comunicação da Comissão de Saúde. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente, a presidenta da ciência, da comunicação, hoje apresentada. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 3 de novembro, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputada Marília. Em discussão à ata, não havendo quem sobre essa se manifeste, dou-a por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Arley Santiago. Me parece que o deputado Arley Santiago está com dificuldades em fazer a conexão. Nesse momento, então, chamo o deputado Virgílio Guimarães para fazer uso da palavra. Deputado, peço que o senhor desative aí o mute do seu computador, por favor. Está ouvindo bem, presidente? Está ouvindo agora? Agora sim, estamos lhe ouvindo bem. Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidente. Desculpe aqui a informalidade, porque eu não contava de ser o primeiro a ser chamado, mas logo vou me recompor aqui. e saber, inclusive, com a excelência, eu observo bem essas normas. Finalmente, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhor deputado, o meu pronunciamento hoje se refere a um assunto que foi bastante polêmico a semana passada, no pronunciamento do líder do governo, do governo federal. deputado que representa o centrão, que representa o governo. Ele fez uma defesa de algo que acabou sendo bastante polêmico, a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, depois dos acontecimentos do Chile. Ele foi muito criticado, disse que era autoritarismo, que era golpe e essas coisas. Fale, senhor presidente, eu sou daqueles que tem uma, faço uma oposição cerrada ao governo federal. Não é porque eu tenho mania de oposição, nem gosto de ser oposição, de jeito nenhum. É simplesmente porque o governo, ele é um poço de equívocos. Tanto no combate à pandemia, como na condução da política econômica, apesar que eu reconheço alguns esforços positivos por parte do ministro Paulo Guedes, mas são exatamente aqueles que o governo não deixou prosperar. a parte positiva é aquela que não prosperou. E é um desastre nas suas relações externas, um desastre completo, na condução do país para uma conflagração ideológica, para um embate da desunião nacional. Tudo isso eu sou crítico. Mas eu sou obrigado a dizer que eu considerei essa interpretação muito equivocada ao que se fez com o nosso líder do governo, o nosso líder do governo federal, que eu conheço bem, foi meu colega, o deputado Ricardo, ele é um grande parlamentar antigo, a esposa dele foi prefeita, deputada também estadual, enfim. Eu queria dizer que a convocação de uma nova constituinte no Brasil ela tem todo o sentido, sim. Tem todo o sentido. Até para apaziguar o país. Todo o sentido. Isso que nós fomos levados, o próprio presidente da Câmara disse que nós estamos próximos de um desfiladeiro. Isso é lamentável. É muito preocupante. E nada melhor do que fazer a conciliação do país do que fazer-se uma nova constituinte. É bom lembrar, eu fui constituinte, fico com muita vontade. Fico com muito, muito, muito à vontade. A constituinte, é claro, que ela teve a sua oportunidade, o seu locus, o seu momento, o seu locus temporal. Veio para encerrar um ciclo do regime militar. Mas é claro que foi uma constituinte feita também de uma maneira que refletiu muito essa circunstância. Ela foi convocada por um decreto, ela teve um trabalho preliminar, encomendado pelo presidente da República, ela não passou por plebiscito popular para sua convocação, não passou por plebiscito nos temas centrais, não passou por um referendo quanto ao seu formato final. Portanto, não se pode falar nunca que essa nossa Constituição, que ela tem partes pétreas, imutáveis. Então, é verdade, a reconciliação do país passa por uma convocação de uma nova constituinte. Mas uma convocação, aí sim, errou o líder de governo de achar que ele ia mandar um decreto convocando. Não é. Esse decreto convocatório, ele teve sentido para o final da ditadura. Não tinha uma outra autoridade. Era o presidente da República que fez, que convocou por esse decreto. Hoje, não. Quem pode convocar ou não uma nova constituinte é a população brasileira. Então, nesse sentido, o nobre deputado Líder de governo errou ao imaginar que pudesse convocar através de um decreto, de uma mensagem presidencial. Mas dizer que ele devia mandar uma PEC mudando essa pessoa com a Constituição, introduzindo uma maneira de fazer a convocação. E aí sim, através de uma chamada da opinião popular, fazer-se um plebiscito sobre a realização ou não de uma constituinte exclusiva. É bom lembrar que a nossa Constituição, com todos os méritos que ela, sem dúvida nenhuma, ela alcançou, sem dúvida nenhuma. Agora, alguém tem que parar para pensar também que, em 32 anos, que lá se vão 32 anos, são mais de 100 emendas. Que perfeição é essa de uma Constituição que teve mais de 100 emendas? 100. Dá três por ano. 32 anos. Dá três emendas por ano. As Constituições dos outros países do mundo têm três emendas ao longo da sua história. Então, é evidente que o resultado que todos festejam, ele foi cheio de lacunas, com certeza. E nós estamos, temos agora, tramitando algumas PECs, propostas de emenda à Constituição, com mais de 30 alterações da Constituição. Mais de 30. A chamada PEC do Pacto Federativo, ela é uma verdadeira constituinte. Portanto, e o governo de Minas assinou um acordo para receber o que foi apelidado aqui de 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 pagamento de dívidas da Lei Grandia receber esse apelido? Não sei exatamente por quê, porque isso nem consta no acordo, mas foi o jeito de noticiar. Houve um compromisso de aprovar essa tal também apelidada de PEC do Pacto Federativo, que de Pacto Federativo eu não sei o que ela tem. Ela é uma PEC do arroz fiscal. Não quero discutir se o arroz fiscal é correto ou não é correto. Algum ajuste fiscal tem que ser feito, mas dizer que isso é PEC do Pacto Federativo. Portanto, eu quero aqui me contrapor a esse dilúvio de protestos que assomou o país contra a ideia de uma convocação de um novo constituinte. Só isso, só o povo que pode dizer essas propostas mirabolantes que o governo federal tem feito, e mesmo o governo do estado tem feito propostas mirabolantes em relação aos servidores públicos, em relação a uma dezena de outros assuntos polêmicos, só o povo é soberano para decidir. Então, o que deve ser a convocação do constituinte exclusiva, soberana, mas subordinada, soberana à constituinte? E o constituinte finalístico tem que ser o povo. o povo é quem mais ordena, já disse o poeta, portanto, tem que ser uma constituinte que vai organizar os textos que deverão ser levados de maneira finalística ao julgamento soberano, aí sim, da população brasileira. Quero que registrar, portanto, a minha inteira discordância mudança dessa que eu chamei aqui de dilúvio de críticas por considerar imutável a Constituição brasileira, não é, ela muda várias vezes, ela já é uma sombra do que foi o texto aprovado em 88, ela é um espectro, e, portanto, eu quero dizer que a maneira de unir o país, de acabar com essas essa situação que é chamado são chamadas facções de ódio para acabar com isso, nós precisamos ter a reconciliação, e a reconciliação é feita sobre o comando da vontade popular, portanto, eu estou aqui resgatando a ideia original de uma nova constituinte, não mais premida pela varredura, para se fazer a varrição, diria melhor, a varrição do entulho autoritário da ditadura, mas uma constituinte já após a experiência democrática de 32 anos, ou um pouco mais, para que se estabeleça de fato, a partir dessa longa experiência, aquilo que o país de fato precisa para crescer de uma maneira equilibrada, sustentável, com o meio ambiente, com a justiça social, mas com o crescimento, não é um país amarrado a nenhum tipo de corporativismo, nem nenhum tipo de comando que não seja o comando da vontade e das necessidades do povo. Então, deixo registrado aqui, esse debate foi mal começado, talvez, mas felizmente foi recomeçado e eu me somo a esse reinício para dizer que é oportuno sim, é cada vez mais oportuna a convocação através do povo mobilizado por uma PEC, portanto, respeitando os critérios atuais de reforma da Constituição para que se possa chegar ao efeito desejado. Um abraço a todos, muito obrigado e um abraço, presidente, a todas as pessoas que acompanham também a rede da TV Assembleia. outro grande abraço, deputado Virgílio Guimarães. Convido para fazer uso da palavra o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, também me parece com um problema de conexão. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos de proposições e indicações. São abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício financeiro de 2019 foi publicada no Diário do Legislativo do dia 26 de maio de 2020, a presidência tendo em vista o disposto na deliberação da mesa número 2755 de 2020, publicada em 29 de outubro de 2020, informa ainda que o prazo de 10 dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas teve início hoje, dia 3 de novembro, encerrando-se na quinta-feira, dia 12 de novembro. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno interno, os requerimentos números 6.605 e 6.606 de 2020 da comissão de trabalho 6.607, 6.608 a 6.612 de 2020 da comissão de segurança pública, publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de administração pública e de segurança pública, reuniões extraordinárias de 3 de novembro de 2020 ciente publica-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 4 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos. Você acompanhou direto do plenário.